A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Valdeci Vicente Coelho, apelido de Joaquim, Joaquim Nené. A minha infância foi trabalhando em roça, estudava aqui em Colinas. Com a idade de 10 anos, comecei a girar folia. Meu pai era folião, meu pai tinha uma viola, me deu um cavalo, comprou um cavalo para mim, eu já ia montado sozinho, ajudava a campear os animais para os foliões. Aí quando eu estava com 12 anos, eu pensei, ah, essa profissão aqui não está boa não, eu vou melhorar um pouquinho, né. Aí comecei a ajudar a cantar coraleira, moda de viola, me ajudei a se patear, batital, né. Foi ajudando a cantar, a fazer cantoria também, ajudava a contra-guia. E a minha vontade era ser guia, ser guia de folia, né. Música Eu tenho orgulho de ser um guia de folia, sabe? Porque eu tinha muita vontade de aprender a cantar na folia, louvar o Divino Espírito Santo no céu do rosário. Desde menino, desde criança, eu tinha fé no Divino Espírito Santo, no céu do rosário, eu tenho a fé. E eu peguei com eles para me ajudar, para me ensinar o guia de folia. E eu fui girar a folia, né. Aí um dia eu falei para o meu pai, ele falou, ó, minha filha, você tem que girar a folia que você aprende. Você girar, você aprende. Foi o que eu fiz, né. Aí fui girar a folia, até que eu consegui aprender a cantar, fazer os cantorias da folia, né. E o guia de folia, ele... Você tem que ter um respeito muito grande pelas pessoas. Se a pessoa não tiver o dom de ser um guia de folia, de ser um folião, ele não consegue. Ele pode tentar, mas não consegue. E a folia é o início da festa, né. Ou solta a folia, a folia gira nos municípios, nos moradores, né. Fazendo os cantos e convidando o pessoal para a festa da caçada da rainha. O guia de folia... Tem os encarregados que soltam a folia, são os dois alféreos, né, que carregam as bandeiras, né. O divino e o nosso aposalho, né. E tem o guia, é quem faz os cantorias. A chegada, a despedida, né. A bendita mesa. E o guia de folia começa assim. Lá se vai, lá se vai, dois refratos no amor. O divino e nossa senhora, servador de refratos no amor. Aí faz uma pausa, aí reza o bendito, né. Aí, quando a barriga tá cheia, né, que faz, reza-se bendito, aí o sulhão tá de barriga cheia, todo mundo alegre, né. Aí, tem uma música que canta pra ir lá pra onde o sulhão tá hospedado, né. Aí, só no outro dia, na hora de ir embora, tem a despedida, né. O canta pra ir embora, né. E é mais ou menos assim, ó. E deu três pancadas no sino e regulava o meio-dia. Salpere, pegou nos matos e reuniu na companhia. E senhora, tronou da casa e licença que irá nos dar. Aí, fez as cantas de despedida, aí montou e vai embora. Missão cumprida do povo. O próximo povo, né. Aí, o próximo povo. E aí, a folia gira até chegar aqui o dia do remato da folia, né. Aí, quando a folia chega, no sábado, depois faz a chegada e tem a entrega. Aí, a entrega é nesse ritmo aqui, ó. Pai, filha, espírito santo. Esse canto aqui, da entrega. Aí, agora é a hora que os foliões começam a chorar, né. A folia, ela tá correndo um risco de... ela já tá em extinção. E tá correndo um risco de acabar. Por causa dos guias. Por causa dos guias da folia. O guia é aquele que chega cantando, tem de ser repentista. Ele tem de ter um dom de nascença. Ele tem de entender o padecimento de Jesus Cristo. Ele tem de entender da Bíblia Sagrada. Porque, senão, num céu vai ser guias. A harvesta é a tua e a tua e a tua e a tua e a caça. Tem de ter um dom de nascença. A GM, tem de ter um dom de nascença. A fetê já, né, na, 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 na... A gente que chega no dom de nascença. Aqui está a gente que chega no dom de nascimento. O quinto. Após o março que dizem sem som o dom de nascença. Tomei só um dom de nascença. Tomei só um nome da amazão. Pai, tomei. E a tomei só um tom de nascença. Estou a tomei só um бы. Tomei só um tomão de nascença. O quinto o tomo de nascença. Música Música